Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Faranol e hoje trazendo pra vocês o tão prometido teste do Thanos nos chefes lenda, né? Não sei se vai dar pra fazer um Dormammu que eu ainda não vi como é que tá aqui a conta do Pavan que eu estou usando hoje, né? Eu ainda não consegui despertar o potencial, o segundo potencial do Thanos e também não sei se eu tenho material suficiente pra deixar esse personagem no T4, mas tô aqui na conta do Pavan, ele já tá com ele bem upado aí e tal, diga-se de passagem, já agradeço de coração. Obrigado, Pavan, pela oportunidade aí desses testes, tá? Ainda tô devendo a vocês testes com esse traje aqui novo da Garota Esquilo, mas eu devo fazer em breve. Tá faltando apenas dois livros aí, eu creio que até sexta-feira a gente consiga, não é possível, né? Então, galerinha, já peço que você deixe aquele like, esse vídeo aqui dá uma certa trabalheira porque a gente tá tentando correr pra fazer esses testes, eu já tô aqui quase em cima da hora do reset, né? Mas, eu vou trazer agora pra vocês, deixa eu ajeitar só a câmera aqui e alinhar pra esse testezinho pra vocês saberem se vale a pena ou não, né? Essa é a pergunta mais frequente que tem rolado na comunidade. Qual traje tá valendo a pena desses sazonais? Garota Esquilo, Thanos, vale a pena gastar 2.500 cristais? Vamos ver aqui, do meu ponto de vista eu já disse no outro vídeo lá que eu fiz da Bal, né? Que ele tirou o loco. Pra quem é focado nesse modo já tá valendo muito a pena, mas e aí? Serve só pra Bal? Será que serve pra Chef? Vamos saber agora, né? Vamos lá, é bom que nesse aqui dá pra gente usar Garota Esquilo, né? Vamos começar aqui pelo Knu. Ah, antes de começar, galerinha, vai deixando aquele like aí, né? Deixa o like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, lives de segunda a sexta-feira, às 22 horas, tá? Então, hoje tem live pra vocês. Se vocês querem ter chance de ganhar cuponzinho de 300 cristais, chega cedo na live, junta a moedinha do canal, que é só tá ali assistindo com a sua continha logada do YouTube, vocês vão ter chance de ganhar cupons de 300 cristais diariamente aqui no canal, tá? Além de que, esse mês eu estou tentando fazer mais sorteio aí de gifes, né? Então, se você quer ter chance também de ganhar, vem pra cá pro canal. Vamos lá, vamos ver aqui onde é que ele entra, né? É o mais alto que a gente... Eita, entra aqui, eita, ele entra aqui, ó. Mas tem suporte aqui? Pô, não tem solo. Deixa eu mostrar como é que tá o Thanos dele, né? Esqueci aqui, mostrei no outro vídeo, ó. Tá bem opado. Né? É, tá, tem quatro, aí tem um artefatozão. Tá no instinto certo? Será? Tá, não. Tá na ordem. E CTP da fúria reforjado, creio que é o melhor pra ele, tá? A rotação é mais ou menos isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia básica, né? Ó. É... Cinco, corta três, corta quatro. Dois, um. Aí quando carregar a seis, você joga a seis pra ele jogar a sua bola e faz de novo. Cinco, corta três, corta quatro. Quando ele terminar... Dois, um. Tá? Ou um, dois, eu acho que é... Faz muita diferença, não. Vamo lá. Vamo voltar pro chefzinho. Começar pelo nosso primeiro chefe Lenda aí que tivemos no jogo. Cara, será que ele faz aqui 73? Acho que é muito alto sem suporte, né? Vamo ver, vamo ver. Não tem apoio não, vamo fazer o que, né? Putar... Se entra... Se entra aí... Aqui é o que não dá nem pra saber essa energia aqui, né? O que dá? Pô, quase nenhum, velho. Que conguu que ele tem, né? Só esses dois bichos aí, será? Vamo lá. Vamo sentir, vamo sentir o bichão. Aqui é até ruim de aliado, bicho. Mas ele é ataque físico, né? Vamo lá. Eu acho que aqui é pesadão pra ele. Mas vamo sentir. Vamos. 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 Eu gostei que o cooldown das skills É ótimo Bem rápido, né? Que carrega Eu adoro o personagem assim, cara Que não demora a encher, tá ligado? As skills, véi, muito bom Ó lá Enche muito rápido, véi Ó lá Foi bem, hein? Foi bem Menino Thanos Sem suporte Vamos lá, vamos lá Opa Vamos correr pra não morrer Vai pro lá, vai não? Rapaz! Tá bom, hein? Tá bom, hein? Vai lá pro meio Vamos lá Olha Tá com tempo Dois minutos ainda Porra, sem suporte Tá muito bom, velho Enche aí, enche aí, skill 6 Enche aí Tem que usar dois, um, né Pra carregar seis Vamos ver se rola Aprovado, hein Aqui é alto Pra o menino Thanos Aqui é alto O Agro Boy Bora Mefistão, bora ver até onde dá pra usar ele aqui Alienígena Ele entra Entra não Cadê Porra, tanto não é alienígena não, é Olha ele aí, porra Aqui ele já tem suporte Tem logo dois, ó Não, mas não é devil Não, não é ninguém O que é, tanto não é alienígena não igual Não é alienígena não é alienígena não there Será que ele deu Não ameaça Essa genre Não vai ajudar Ouças auated Um, dois. Rápido, hein? Olha, com suporte. Você ter feito a percepção, tudo ali, né? Caraca, Lex. Tá derretendo, Lex. Oh, meu Deus. É massa o personagem assim, maluco. Droga, velho. Joguei a 6 ali no limbo, ó. Mas vamos nessa. Esse Mephisto também é maior fleragem. Filha da mãe, rapaz. Partiu. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Vem, grandão. Ei, corre daí. Vem, grandão. Vem, grandão. Que bom que aí está corto, velho. A 5 e a 3, tá ligado? Isso é uma ajuda pra caramba, velho. Na rotação. Acho que rola até uma energiazão aí, se você estiver nele, tá ligado? Mas eu creio que Fura é mais bem aproveitado. Eu tô nem... Eu tô querendo quebrar a Matrix aqui, mas... É melhor me comportar na partida, né? Pra não dar errado. Olha o tempo ainda que tinha, velho. Lembrando, ele tem liderança própria, né? Cara, aqui foi rápido. Demais. Vamos ver agora. Ultrão, né? Ultrão, depois Gol. Onde é que entra aqui no Ultrão? Vamos ver. Universal. Ah, velho. Poxa. Alienígena masculina. Ele já entra aqui, hein? Foda que aqui também não tem suporte. Não tem, né? Tem não, mas tem... Ah, tem esse cabo aqui. O falso. O falso pega. Vamos botar esses dois cabos aqui. Né? Pelo menos temos o falso ali pra quebrar um galho. Novamente esbarrando no... Nos aliados aqui. Que não tem tão bons, né? Aqui já é um pouquinho complicado, né? Ultrão, Gol. Já é um negócio mais... Tem que se ligar, né? Pra não morrer e tal. Partiu. Eu tô achando que dois, um tá melhor, né? Cara, é bom que ele tem um HPzinho até legal. Poxa, velho. Eu usei o... Usei a 7, ó. Ah, usei não. Morri. Poxa, bicho. Esses furacões atrapalharam aí. Vamos de novo. Pô, velho. Será que não tem alguém aqui com... Perception? Esse cara aqui não tá de percepção, não? Tá, não. Cadê o Odin? Será que o Odin tá? Tá, tá uma percepção aqui na FIFA. Mais jogo. Eu sei que tá por causa da Baal, né? Mas vamos usar ele na Baal. Vamos aliados. Tá descendo essa rapa agora. Pô, meu nego. Barra 21 já. Cadê os furacões malignos? Não entraram, não? Ah, eles ali, ó. Ai. Pô, velho. Eu fui certinho agora. Que merda. Puta merda, hein. Vou trocar de personagem agora. Quando fez essa miséria aí. Levantar. Levantarei. Levantarei. Eu sei o que aceitar. O que é o que é o que é? Se não for capaz. Se não for mais. Se não for mais. O que é o que é? Falei que era complicado esse cara. E a fase é alta, né? É pra... Pelo menos não vai vir uns furacões agora. Tá simplesmente derretendo. Na hora que eu joguei a 6. Maligno. Levantarei. Gostei o lugar sem jogar. O que vai ser? Se não for capaz. Se não for capaz de me esconder. O que eu vou fazer? Se não for mostrar. Que não estou certo. O que vai ser? Se não for capaz. Me esconder. O que eu vou fazer? Tá zoeira, né velho? Morre, desgraçado. Chato, né Ultron, mas fez bem também, muito bem. Agora é gore, gore, gore. Opa, gore aqui. Alienígena, muito bom. Ah, entra Valkyrie ali, ó. Valkyrie Cifre? É. E aqui tem uns aliados, não é? Pesado. Mas agora o gore é bem mais complicado que o Ultron, né? Vamos ver aqui. Porém aqui a gente tem a vantagem, tem dois suportes. Vamos lá. Acho que é bom botar um pra ativar a refogia. Acho que é, né? Tô descobrindo ainda os macetes aqui do Thanos. É, legal botar um. Só dou um a dois, não faz. Vai fora, meu. Rápido, hein? Rápido, hein? Um minuto. Trinta barra já. A vantagem, né? De um personagem que tem liderança própria é muito bom, velho. Isso já deixa ele numa vantagem enorme. Foda é que é a garota esquilo, né? Que a gente poderia usufruir bem aqui. Não entra em quase nenhuma fase com ele, velho. Só no Dormambu, acho. Droga, errei, velho. A rotação. Acho que teria sido Down, hein? Segura esse cataprofe aí, ó. Rápido demais. Muito, muito bom, cara. Vamos ver em que andar tá a Dina do... Que nível, né? Tá a Dina do Pavon aqui. Pavon, cadê? Porra, agilidade é foda, né? Porra, aqui não entra. E aqui? Universal, universal. Olha aí. Como assim? É. Dime pesadíssimo. Mas Dina tem que ser, né? Dina é mais complicado de todos aí. Mesmo não se iludam porque tá nível baixinho aqui. Ela é fácil não, viu? Porra, velho. Me errei de novo a rotação. Na verdade, falhou a rotação. Olha lá, ó. O HP dela pra baixar é bronca, viu? Caraca. Ui. Tá ficando mais tensa. Quem se enloquecendo... É. É. Mas é... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Que o turno do vai... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou arrancar tudo. Eu vou... Eu vou... Motor... Eu vou... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, usou só ele. Poxa, pavan. Vou ficar devendo esse Dormamu aí. Eu vou, quando eu upar o meu, quem sabe a gente faça aí uma partida no meu, né? No Dormamu, pra ver como é que ele se sai. Esse aí eu vou ficar devendo. Mas é isso, galerinha. Em chefe, aprovado, tá ligado? Claro, uma build bem pesadona e tal, mas tem personagem de T4 que não tem um desempenho tão legal. Mesmo com uma build pesadona assim, né? A grande maioria tem, mas nem tudo, tá? E é isso. Muito obrigado, pavan, pela oportunidade aí de usufruir essa conta belíssima. Uma das melhores do Brasil, no meu ponto de vista aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí, né? E eu deixei mais outros dois vídeos aí. Um dele na BT, né? Level 70 não foi muito bem, mas tem alguns pontos de vista interessantes que vocês precisam ver. Vou deixar aí nas telas finais, pra vocês verem. E tem também ele na Bal, né? Ainda pretendo fazer teste comparativo entre ele e Loki, assim que eu palmeu. E fazer o Dormamu, né? Então já tem ainda mais conteúdo para serem feitos como veredito final. Mas do meu ponto de vista, o traje vale sim a pena. São 2.500 cristais que vocês gastam. Eu sei que é muito. Mas é um traje que só vem uma vez por ano. E eu acho que o Thanos é um personagem muito importante nesse jogo. Mesmo que você não curta muito fazer chefe, eu creio que ele deva ter um desempenho bem melhor na BT. Se a gente, sei lá, refogiar um CT da regeneração, uma autoridade. E passar ele para o T4, né? O teste que eu fiz foi com ele no 70. Então o desempenho deixa meio a desejar, talvez, pelo parâmetro do nível aí dos outros personagens que atacam na BT. Como o Jim e outros lá. Apesar que só tinha praticamente o Jim, né? Nessa session aí. Então, é isso. Valeuzão. Até o próximo vídeo ou live. Fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri